E depois do impostômetro, agora é a vez do sonegômetro. É isso mesmo. Um painel montado na esplanada dos ministérios em Brasília revela a quantidade de impostos que deixam de ser pagos. Toda vez que faz uma compra, Valdineia exige a nota fiscal. Pra nossa garantia de recolhimento de imposto, pra gente ter de volta. Eu acho importante. É, mas nem todo mundo tem essa consciência. Às vezes por má fé e às vezes também por falta de conhecimento, né? A pessoa não sabe que tem que declarar alguma coisa desse tipo. Carro tributário é alto também, né? Então é difícil, tanto pra quem produz, tanto pra quem vende, como pra quem compra também. É muito alto, então é complicado. O resultado desse mau hábito pode ser traduzido em números. Pra ser mais específica, 391 bilhões, 667 milhões e mais de 200 mil reais. Esse é o valor de impostos sonegados. Ou seja, que o governo deixou de arrecadar de janeiro até agora. Esse valor, ele chega a 20 vezes o que é gasto no Bolsa Família. Então imaginem, o Bolsa Família, com 22 bilhões, já tem um impacto positivo muito grande no Brasil. Imaginem se nós gastássemos 20 vezes isso em políticas públicas de saúde, educação, saneamento básico. Nós transformaríamos o rosto do nosso país por uma nação mais desenvolvida e mais justa. O painel, criado pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional no dia 1º de janeiro, foi batizado de sonegômetro. Os números equivalem a 25% de toda a arrecadação de tributos no país nos últimos 11 meses e 11 dias. É um desvio feito e que pesa sobre quem paga os tributos, que são a classe média e os trabalhadores. Porque esses não conseguem fugir da tributação, pois a tributação é indireta. No supermercado, na farmácia, na papelaria, no médico. Enquanto que esses sonegadores são as grandes empresas e as pessoas muito ricas que usam mecanismos sofisticados para sonegar esses valores absurdos. Depois do impostômetro, que mostra quanto o governo arrecada de impostos em todo o país e que esta semana passou de um trilhão e meio de reais, a população aprovou esse novo painel. Qualquer ato não lícito que você cometa, você está contribuindo para a corrupção. Então a pessoa tendo essa noção, isso pode ajudar a evitar e tornar esse país um país melhor. Falta criar agora um que mostre o quanto é desviado dos cofres públicos.